Salve, salve molecada do canal, meu game favorito Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stroll Guys No canal que daria hora, tamo com a skinzinha nova aí Que a gente solicitou ali, né? Acho que todo mundo ganhou ela, não tinha pegada ainda Mas eu peguei e nós vamos jogar com ela, beleza? Bora ver se ela é boa Skinzinha, uma skin de robozinho Top, top, top Tá todo mundo com ela, não é, mano? Tá meio lento, não é? Tá meio lento, não é? Uou, passando, hein? Primeiro round, já foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora é mais complicado, hein, galerinha São só oito, hein? Ah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eita, mano Passamos Estamos na final, maluco Pega nós E finalzinho, hein Lava land, mano Fazia tempo que não caia nem lava lente Tá esperto Vou ser razo aí, mano É um cabra Aaaaaaah Caraca, aquela galinha ali tá derrubando todo mundo Olha lá, fica ligado nela Olha aí, vai dar soque agora Morreu Mas ele não levou Não acredito, mano Ah não, Z, ZX me levou o pãozinho O cara fica sufocado em dar soque e perde, mano Lendário não tem nenhum, mano Traz, só tem um app É que pacou esse app Cozinha aqui que eu peguei Ah, esse aqui não muda de cor não, galerinha É isso aí Se você curtiu Likezão Se inscreve Compartilha, galerinha Até o próximo episódio aí De Stubo Guys Valeu Fui